Olá pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base quebrando gelo e isso é o que a gente já fez no mapa até o momento, ainda tem bastante coisa para fazer, isso aqui vai bem longe, mas aos pouquinhos estamos dominando o mapa da direita para a esquerda, de cima para baixo, conforme dá para ver por aí. Aqui já está 100% ocupado esse ponto aqui, mas vamos dar continuidade, eu quero nesse episódio aqui finalizar a parte da filtragem e ver se a gente tenta fazer alguma coisa no sentido desses painéis solares já para começar a torrar esse mercúrio, se a gente observar... Ih caramba, o cano está passando aqui, está ficando parado aqui dentro, vamos quebrar isso aqui, vamos quebrar isso aqui, na verdade quebrar isso aqui tudo né, aqui foi só teste só, tem porque nada disso aqui está aqui mais não. É... isso aqui... ele consome 130 de mercúrio por segundo, fazendo aqui a conta de padaria aqui, é... gramas né, então se a gente transformar um cano que transporta 10 mil gramas e dividir ele por 130, que seria cada uma das lâmpadas, Um cano conseguiria suprir 77 lâmpadas, 76,9, mas a gente arredonda para 77, mas na verdade a gente vai arredondar para 76, porque cada painel vai usar duas lâmpadas. Só que eu preciso ver outra coisa aqui, antes de deletar o painel solar, eu preciso ver outra coisa, eu preciso ver se eu consigo mudar a distância e essa lâmpada ainda fornece essa mesma quantidade. Vou colocar aqui ó, como se eu fosse fazer isso, tem um motivo para eu estar fazendo isso tá, porque depois quando eu botar isso aqui para funcionar, Essas lâmpadas, elas geram um... um K de aquecimento, tá, então elas vão começar, em algum momento elas vão começar a aquecer, não tem jeito. Então qual que é a minha ideia aqui? Passa para cá isso aqui, a minha ideia aqui é a seguinte ó, é botar blocos de janela na frente dela, assim, e os painéis solares ficarem no vácuo. Tá, e aí aqui dentro, aqui onde as lâmpadas estão, a gente mete vapor, certo, porque em algum momento vai aquecer o suficiente para gerar vapor. Deixa eu abrir em cima aqui, vamos acelerar o jogo, tá lento demais, né, e aí é bom que já fica aí outro teste já para a gente. Vou puxar isso aqui para cima, e para cá, e botar aqui de novo minha rodinha de duplicante. Dessa forma. Ah, parabéns Marcelo, você removeu o bloco de sustentação delas. Pronto. Preso, né Zé? Tá preso, né Zé? Vamos ver o que vai acontecer. Ah, que ótimo, perfeito. Pronto, espera aí. Bota o bloco aí de volta. Quero ver quando elas aquecer no máximo, Se mesmo assim elas conseguem gerar a luz necessária nessa altura. Parece que sim, ó. Ela gera 60 mil lux inteiro até o final, será? Bom, perfeito, é isso aqui que eu preciso, tá? Essa distância aqui que eu preciso. Porque aqui seriam blocos adiabáticos, tá? E ia ficar passando vapor aqui, ou algum líquido de resfriamento. Tá vendo? Até mesmo o próprio Mercúrio consegue passar por aqui. Ou a gente faz no vácuo e coloca painel de condução, Porque um K também não é tanto calor assim, O que a gente não pode é deixar correr frouxo. Correr frouxo não pode deixar que uma hora vai dar problema. Beleza, só isso que eu queria. Só essa informação. Pera aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Tira esse painel solar. Vamos ver aqui, não. Pelo visto ele não gera 60 mil, não. O limite é aqui, ó. 60 mil aqui já cai pela metade, ó. A eficiência aqui já cai pela metade. Então o limite é exatamente isso, ó. Um painel solar vai pegar bem aqui, Dividido por uma área de... De blocos de janela. É isso mesmo. Muito bom, pode sair daí. Show, galera. É isso, essa é a informação que eu preciso. Vamos terminar essa parte do fio, da filtragem? Porque senão nunca vai terminar. O chuveiro, nós temos aqui uma geração de... Um quilo por segundo. Então isso quer dizer que 10 chuveiros é um cano, né? Quando soltar... 10 chuveiros é um cano, não. É uma bolha, né? De 10 quilos. Então, 2 chuveiros são 2 bolhas. Então dá tranquilo. Tranquilão. Pra usar um cano só. Pros chuveiros. Aí aqui já é o seguinte, ó. Aqui a gente já vai... Tá falando aqui de 11 quilos. 12 quilos, vai. Vamos arredondar pra 12 quilos. De água poluída. Por segundo. Né? E aqui no lavatório nós estamos falando de 5 quilos. De água poluída. Então isso quer dizer que nessa reta aqui... São 8, né? Daria quase 100 quilos de água. Não. Contando com o lavatório, daria 106 quilos de água. Por segundo. Por segundo. Só que dividido. Não dá pra colocar num cano só. Tudo. O chuveiro dá. O chuveiro até dá. Vamos fazer. Só pra ver o que acontece, tá? Mas o ideal... Eu acho que eu vou ter que puxar os chuveiros pra trás. Pra ficar na mesma reta, né? É. Vamos puxar os chuveiros pra trás. Pra ficar na mesma reta aqui dos banheiros. E a gente passa o encanamento de um jeito só. E eu preciso começar a fazer essa área aqui. Então eu vou abrir essa parte aqui de baixo. Pra gente ter visualização. Vou colocar aqui alguns blocos de ferro já pra... Caso começar a derreter aqui alguma coisa, já vai... Já toma teu rumo pra baixo. Dessa forma. Como é que vai dar a entrada dessa água aqui? Então. Canos adiabáticos, né? Claro. É... Eu vou fazer com um biquinho de entrada aqui pra cada um. Certo? E a saída, a mesma coisa. Dessa forma. Pra não gerar entupimento. E aqui a mesma coisa. Daqui pra cá. Certo? E aqui tem uma entrada de 10 quilos. E a saída... Isso aqui é também é 10 quilos, né? É uma saída completa aqui. Aqui nós vamos fazer assim. Vou tirar uma foto aqui desses canos. Né? Ele já fica marcado só os canos automaticamente. Porque eu tô no painel de canos. E aí é só pro lugar. Aqui. E aqui. Certo. Vamos colocar aqui autocoletores. Era um pra cima, né? Autocoletores. Tá. Por que que eu fiz isso embaixo? Aqui embaixo os duplicantes vão ter que vir fazer a retirada, né? Do sal. Esse sal eu posso levar ele pra algum lugar depois. Só que aqui em cima tem que ser areia. E aí a terra poluída a gente tem que levar embora daqui. Então de qualquer maneira eu preciso de... Um armazenador pra tudo. Pode ficar aqui sem problema. Ao invés de dividir, né? Ele entrega aí... Pra todos. Aí um carregador de transporte. Pra areia. E trilha os transportadores. Carregando areia pra esses caras aqui. Septáculo aqui. Um aqui, um aqui. E um aqui. Tá. Aí... Aqui nós estamos falando de... Que era isso. Eu somei só aqui, né? Então aqui deu 106. Aqui dá 10, 20, 30, 40. Mais 24. 64. 64. Tá certo? Tá certo. Mais 6, 70. 170. 170 por segundo. Mas só que no uso, né? Quando usar. Então vai ser uma vez por ciclo. Vai gerar 170 quilos de água poluída aqui. Mais 170 quilos de água poluída aqui. Fora os chuveiros, né? Chuveiro é pouco. Chuveiro aqui. Na mesma reta. Eu vou arriscar. Fazer em um cano só. Eu vou arriscar. Fazer em um cano só. Certo? E nós vamos utilizar essa primeira filtragem aqui. Só pra esses banheiros. Tá? Por quê? Porque ela é uma filtragem que vai gerar uma água com germes o tempo inteiro. Eu vou passar já aqui essa tubulação. Tubulação não. Esses blocos aqui. Porque aqui provavelmente iremos pressurizar essa água. Então vou fazer um buffer aqui, né? Pra essa água ter pra onde coar. Pra não travar. Porque isso aqui só vai processar 10 por segundo. E pode ser que não seja o suficiente. Então vamos trabalhar com um bufferzinho aqui, ó. Até dois. Por que não? Né? Dois buffers aqui. Dois buffers aqui. Lembrando que isso aqui vai gerar aquecimento, né? E dois buffers aqui. É... E aqui pode dar entrada de qualquer água. Certo? Então... Isso aqui... Conecta aqui. Dessa forma. Vamos tirar uma fotinho aqui. Porque vai ser a mesma coisa aqui e aqui. Certo? Em termos de consumo elétrico... Só aqui é mil... Mil e duzentos. Pegar um... Um desse aqui pra cada, né? Ó, aqui dá... Quinhentos... Mil... Mil e quinhentos. Mais esses daqui. É, dá pra ligar todos... Nesse aqui. E aqui todos nesse... E todos nesse aqui, ó. E ainda sobra nesse aqui de cima. Não tem problema, não. Tem que ficar observando cada... Detalhe. Isso aqui vem até aqui. Isso aqui vem até aqui. Este liga aqui. Ainda vai colocar mais coisa aqui. Que eu tenho que tirar a terra poluída daqui, né? Você também pode colocar... Uns cascudos aqui. Né? Pra eles irem comendo a terra poluída. Mas eu não aconselho, tá? É melhor que você leve essa terra poluída... Pra onde os cascudos... Estão sendo domesticados. E aí eles estão com metabolismo no máximo. Ah, e aí essa outra linha aqui... Consegue suprir toda essa demanda aqui, ó. Aqui pra cá. É... Eles perderam o acesso aqui... Por quê? Por causa disso aqui, ó. E mesmo assim ainda estão sem acesso. Vou providenciar aqui um acesso pra eles. Tem areia aqui? Boa. Certo? Então aqui é areia. Pode trazer areia pra cá. Aqui vai ser carregado com areia. Né? Se aqui é sub-9, aqui tem que ser 8. Porque senão ele não tira daqui e põe pra cá nunca. Vamos ligar esses cabos condutivos agora aqui. E aqui. Depois ainda tem que fazer alguns ajustes aqui, né? Mas por enquanto... É isso aqui. Uma ponte aqui e uma ponte aqui. Certo? Então, energia garantida. Areia garantida. Aqui precisa fazer limpeza. Né? Temos duplicantes responsáveis aí com prioridade na limpeza. Então tá tudo certo. E aí aqui... Vamos puxar agora... A famosa encanamento. Né? Também conhecido aí pelos íntimos como encanação. É... Vamos lá. Aqui é o seguinte. Prioridade. Vamos subir mais um pouco. Vou isolar aqui, né? Essa água aqui ela vai ficar um pouco mais isolada mesmo. Mas essas duas aqui elas vão ser juntas. Essas daqui. Então aqui vai ter só uma bomba dentro mesmo. Então vamos puxar uma prioridade. O meio seria... Três aqui. Três aqui. O meio seria mais ou menos aqui mesmo, né? Aqui assim, ó. Prioridade. Primeiro a água vem pra cá e distribui. Não era assim que eu ia distribuir, né? Não era assim que eu ia distribuir. É... Pra cima. É todas pra cima, depois todas pra baixo. E aí fica mais fácil de trabalhar. É assim, ó. É assim. Toda a entrada de água... É por aqui. Certo? Então aqui temos toda a entrada de água. Certo? E o oposto agora é toda a saída de água. E vai vir por aqui... E vai descer ali direto, ó. Vai encaixar aqui, ó. É bom ter esses canos longos assim, ó. Ou não. E depois pode me atrapalhar alguma coisa aqui embaixo, né? Não. Então vamos passar pra cá. Pra cá. E desce aqui. E desce aqui. Assim, encanamento. Lembrando que chuveiros e banheiros aquecem, né? Pouco, mas aquece. Eu vou ter que mexer uma coisa no refeitório, tá? Eu tô enrolando pra falar aqui. Mas tem uma coisa errada no refeitório. Infelizmente, vou ter que mexer. Olha o que tá errado aqui no refeitório. Vou mostrar pra vocês. Olha aí. O cristal, ele gera quatro de iluminação. Só que nessa altura aqui, ó. Essa última aqui. E essas duas aqui ficam sem iluminação. Então os duplicantes que comerem aqui não vão receber o bônus de velocidade. A gente tem duas opções aqui. Ou a gente sobe essas cadeiras um de altura, certo? Ou a gente tira o... Essa tranqueira aqui do pedestal. Se tirar do pedestal, ele vai perder bastante decor, né? E vai ficar no chão largado. Então acredito que o melhor mesmo seja subir. Né? Essas mesas. Um de altura. Não vai atrapalhar em nada. Só os quadros, né? Não dá pra botar quadra atrás das mesas. Não sei porquê, mas não dá. E aí teria que mudar a disposição desses quadros no meio. Vai dar um trabalho do caramba. Tava tão bom pra ser verdade, né? Depois eu mexo com isso. Ó, tá derretendo já todo o mercúrio. Certo? Então aqui já tá tudo ligado já. Então aqui tá pronto pra funcionar. A parte de filtragem aqui tá prontinha. Só que aqui tem que dar continuidade agora. No final. Né? Então essa água toda, ela vem pra cá. Certo? E aqui nós temos uma saída de líquido. Assim. Por enquanto só até aqui. Assim. Com uma bomba. Essa bomba pode tranquilamente... Essas bombas todas que estão aqui em cima, elas podem tranquilamente ser ligadas nesse mesmo sistema aqui, ó. Tá? Então já vou deixar passado até o fio aqui, ó. Mais ou menos até aqui. Deixa eu cancelar aqui. E aqui eu tenho que jogar um pouquinho de petróleo. Certo? E isolar aqui antes que... Ou um pouco de mercúrio também, né? Mercúrio também vai funcionar bem aqui. Vou poligar algumas coisas aqui na eletricidade. C. Você. Será que falta muito pra mudança? Acho que não. Só falta a parte da recriação mais mesmo. Que eu vou pular inteiro, né? Vou colocar aqui algum bloco de malha já. Vou fechar isso aqui, na verdade. Então... Pera aí. Vamos cancelar isso aqui. Fazer a mesma coisa. Essa altura aqui vai ser pulada. A gente vai dar continuidade. Acho que eu posso entregar mais uma comida pro véio. Posso. Hambúrguer congelante. E aí fica faltando uma. Pra liberar o véio. Já vamos trazer o excedente dessa água poluída pra cá. Que aí o sistema já começa... A dar uma funcionada, né? Já tá aqui, ó. Bimba. Aí, coisa linda. Olha lá. Entregou a comida do véio. Amou essa comida. Agora falta mais uma comida. Esse véio é meio estranho. Gosta de tomar umas comidas. Certo. Tá. Isso aqui, aos poucos, a gente vai consertando, né? A temperatura aqui dentro... Mano, quantos ciclos não tá essa água aqui dentro? Quantos ciclos não tá essa água? Ainda nem virou vapor. Tá? Isso aqui a gente não precisa obrigatoriamente mexer com isso aqui, tá? Porque como os resfriadores aquáticos aqui são de aço... Eles vão até 325 graus o vapor aqui dentro, tá? Então, até 325 graus aqui a gente pode deixar isso aqui torando. Só que quando começar a virar vapor essa água aqui... A água salgada vai começar a soltar sal, né? E pode ser que faça blocos de sal em cima deles aqui e dê uma travada. Mas a gente realmente não precisa se preocupar com isso aqui, tá? Por um bom tempo. Tá bem tranquilo aquilo ali. Deixa eu ver se tá dando certo aqui... Ó, consegui zerar o hidrogênio daqui, ó. Enquanto aqui tiver com 20 quilos de hidrogênio, é sinal que a gente produz hidrogênio suficiente pra suprir a demanda. Então, aparentemente, produzimos sim. Porque aqui já acabou, ó. Aqui já acabou. Tá, aqui vamos jogar um pouquinho de mercúrio. Vamos jogar. Temperatura aqui. Tá frio, né? Tá bem frio. A água vai vir a quantos graus daqui? Ótimo, 21 graus. Perfeito. É que a água que vem do banheiro... Eu não sei se eles trocaram, né? Ainda não consegui confirmar isso. Se a água que vem do banheiro ainda vem a 37 graus. Já, já nós vamos descobrir. Não tem? Não tem. Tem que ativar aqui, senão... Ah, tá. Travou aqui, ó. Eu até tenho ali em cima, né, pra secar. Onde é que eu tinha mercúrio aqui pra secar? Aqui, ó. 15 quilos de mercúrio. Eles trazem pra cá já rapidinho. Chegou. Beleza. Vou deixar cair os 200 quilos mesmo, tá? Essa saída aqui, ela só... Ela só trava com... Beleza. Pode construir isso aqui. Aí já vamos puxar o cano aqui pra fora, certo? E este cano aqui, pra não faltar água no sistema, né? Do giro aqui. Nós podemos puxar esse cano já pra cá. Não. É... Ele tem que entrar com uma ponte, né? Ele tem que entrar no sistema com uma ponte, pra que ele só entre quando não tiver água. Assim, ó. E aqui nós podemos usar pra outras coisas. Beleza. Tá chegando água poluída. Entrou no sistema. A água poluída passa direto pelo... Pela filtragem. E já começa a pingar lá em cima, ó. Temperatura muito boa. Já temos uma filtragem rolando. Vamos fechar aqui. Antes que comece a entrar líquidos errados. E terminar essa construção. Caiu um pouco de mercúrio aqui, ó. Interessante era secar, né? Ele foi empurrado. Secar aqui antes que passe da quantidade, certo? Aqui, ó. 10 quilos de água saindo a 23 graus. Pera aí, mano. Deixa o cara vir secar aqui primeiro. Pronto. Beleza. Pegou o mercúrio, levou embora. Garrafa d'água. Eu posso até esvaziar ela aqui. Mas acho que eles vão levar. Vou esvaziar ela aqui, ó. E a gente já fecha aqui e finaliza. Porque a água já tá subindo, ó. Vou mostrar por esse painel aqui, ó. Vocês vão ver que já tem... Água aqui em cima. Show. Beleza. Fase 1 completa. É... Vou gastar só um pouco dessa água, tá? Eu não vou usar ela inteira, não. Eu quero só finalizar... Essa parte pra começar já... A vazar água por aqui. Eu acredito... Que era melhor eu já começar a focar já em... Não, eu não posso ainda começar a pensar nisso. Porque eu preciso fazer agora a saída dos trajes. Saída dos trajes. Muito importante. Porque eu não finalizei essa descida aqui, ó. Espero que não tenha nada no caminho que vá... Me zoar. Legal. Olha aí que beleza, ó. Vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Vambora. Desce. Aí, beleza. Cheguei até o final. Tá? A ideia é ir até o final mesmo, tá? Até lá embaixo. Como aqui boa parte já descongelou... É. Acabou o petróleo. Nesse lado aqui, pelo menos, acabou. Mano, eu praticamente acabei com o petróleo dali da parte de cima. Tem mais esse pouquinho aqui. Mas isso aqui realmente também não dá pra nada, tá? Vamos só tirar essa bomba. Desmontar ela. E... E limpar esse cano, né? Porque depois vai... Desconstruir esse cano é burrice porque depois eu vou precisar dele. Né? Esse cano aqui, ele vai trazer alguma coisa lá pra cima que vai passar diretão. Então eu só vou desmontar esse cabra aqui. Eu ainda tenho 40 toneladas de plástico. Aí o poste de bombeiro. Esse aqui. Poste de bombeiro. Diretão. Descer logo até o final. Aí sim, hein? Aí o negócio tá ficando chique. Desce até aqui. E... Mano, pode quebrar. Não tem problema, não. O reator tá como? Como é que tá aqui? Fez um estrago, hein? Essa água aqui também tá quentinha, né? Só que é uma temperatura ainda aqui, ó. Tá quente. O vulcão tá fazendo a parte dele. O reator tá fazendo a parte dele. Desse lado aqui. Bom, desse lado aqui eu... Eu vejo o que eu faço. É, o que eu não quero... Não, eu acho que eu vou evitar descer aqui agora, tá? Só por enquanto. Vamos deixar essa água aqui dar uma... Uma consolidada aqui embaixo. Por enquanto eu ainda não... Não tenho essa necessidade toda, não. De descer até aqui. Eu vou usar esta área. É... O que que é isso aqui? Cloro. Olha, tem uma fumarola de cloro. Que interessante. Podemos usar isso aqui pra plantar vinha de saleiro. É... Tá, então... Isso aqui tudo eu posso deletar, né? E aparentemente não tem nada aqui em volta que me atrapalhe pra fazer a área dos trajes aqui. Tá, então vai ser pra cima dessa fumarola, certo? E daqui pra baixo já pode ser a área industrial já também. Tá, então a parte de convivência dos duplicantes ela vem até aqui, ó. Ela vem até aqui. Vou até marcar já, certo? E ela vai pegar até lá em cima. Vamos ver aqui qual que é a direção. É aqui, né? Então descendo aqui, descendo aqui, descendo, descendo. É daqui pra baixo. É deixar marcado já. Deixar marcadão. Tá, aqui vai pegar essa... Não. É aqui, né? Putz, colocar só um pouquinho mais pra cima. Pra eu poder trabalhar com esse cara aqui também, ó. Na área industrial. Vou dar aqui... Aqui vai ficar algumas turbinas, né? Depois. Vamos pegar aqui então, ó. Daqui pra cima. Mudei. É aqui, é aqui, é aqui. Cancela aqui. E aqui pode escavar tudo. Vocês precisam parar com essa mania de se preocupar em misturar coisas no jogo, tá? Mano, existe a filtragem no jogo exatamente pra isso, tá? A filtragem no jogo existe por isso. Porque as coisas vão misturar. Certo? Por mais que você evite, as coisas vão misturar, mano. Não adianta. Pode ver, ó. Como é que você ia evitar esse tipo de mistura aqui, ó. Tá vendo? Aí você perde recurso porque não quis abrir uma fumarola, não quis abrir um geyser, né? Aí você fica perdendo recurso. A não ser, claro, coisas específicas como, por exemplo, essa fumarola que eu tampei lá no começo. Que ela gera porcaria do vapor a 500 graus, né? Como é que eu vou lidar com isso aqui no começo da base? Não tem como. Agora eu já poderia até lidar com ela, né? Eu tô perdendo, mas é pouco. Porque ela é pouquinho, tá vendo? Ela gera 2kg por segundo. Então ela gera praticamente aí só eletricidade. Mas só parar com esse medo de misturar as coisas. Pode misturar, mano. Depois você filtra. Não tem problema. E aqui nós vamos descer a tubulação. Aqui é uma fumarola de hidrogênio, né? É, só descer até aqui. Tecnicamente, então, é só até aqui, pô. Por que eu tô passando daqui? Pode cancelar isso aqui. Aí, só até aqui. Deixa eu tirar esse finalzinho aqui. E aí, os duplicantos conseguem descer aqui depois. Show de bola. Já delimitamos aqui toda a área de convivência e plantações, provavelmente, tá? A área de plantações também vai ficar desse lado direito aqui. Porque a gente precisa retornar tudo esse material lá pra cima. Por que você escolheu o lado direito, Marcelo? Porque o lado direito tá praticamente todas essas construções de interação. Então o biobot tá aqui, ó. E cliquei no negócio. O sonium aqui, ó. O sintetizador sonium também tá aqui. Eu posso até ligar ele e ativar já. Abrir aqui e ativar, não tem problema. É... O que mais? Aqui, ó. Retirada do material, ó. Do teleporte de suprimentos. Tá? Então eu escolhi por causa disso. Mas não tem nenhum motivo específico, não. Acho que é porque eu subi primeiro pelo lado direito também, né? Tá preso. Parabéns, Igor. Jogou o fino. E ele vai se prendendo cada vez mais, ó. Não tá nem aí, ó. Eu acho que tem minério de ferro aqui. Ele tá se virando, né? Olha isso. Que bicho malandro. Ele não tá preso mais, né? Ele consegue sair já. Só que na hora que ele tiver que sair, ele vai sofrer um pouco. Aqui, realizar o bioescaneamento. E aqui nós vamos investigar. E inspecionar. Investigar e inspecionar. Certo? Então aqui é a nossa área... De trajes. Vai ser bruto, hein? Só que aqui nós já vamos trabalhar com trajes... Como é que eu posso dizer? Robustos, né? Vamos trabalhar com os trajes de... De chumbo já. Porque quando eles saírem daqui, depois eles vão ter que lidar com a radiação em algum momento. Né? E esses trajes normais aqui, eles não aguentam. Demolir isso aqui. Demolir isso aqui. Ver se deu certo lá na minha área de filtragem. Eles não terminaram ainda. Eu tô espalhando as tarefas. Vamos subir essa prioridade aqui, ó. Construção. Assim. Acho que deu já, né? O que a gente pode fazer também aqui, pra não ter problema com a produção de fertilizante. Apesar que não vai ter... É... Fazer uma prioridade, né? Mas não vai precisar. Pode deixar assim. Temperatura, 10 graus. Olha aí. E aí, vamos fazer agora o outro lado. Então aqui, mesma coisa. Uma saída... Pra você. Tá certo a reta? Tá certo. E uma saída... Pra você. Cabe duas bombas e cabe duas bombas. Perfeito. Aí aqui é o mesmo esquema. Duas saídas e duas bombas. Com um total de saída aqui de 30 quilos. No totalzão aqui vai dar 30, né? Um esvaziador pra... Eu tenho garrafinhas soltas. Não tenho, né? Porque se eles tiraram a garrafinha daqui é porque eles levaram pra algum lugar. Garrafa aqui, garrafa aqui. Eles estão construindo os canos lá. Por isso que não tá vendo ninguém aqui ainda. Aumentei aqui a subida aqui, né? Então eles estão construindo os canos aqui. E este fio aqui... Ele é um fio que é nosso backbone, né? Ele vai passar dentro dessa... Essa planta. Isso aqui vai sair tudo, tá? Aqui tudo vai sair. Vamos mudar todo esse esquema aqui. Pode deletar tudo aqui, tudo aqui. Tudo aqui. Essa escada. Deixa eu tirar esse biquinho daqui. E aí essa água e esses líquidos aqui todos já vão lá pra baixo também. Pode ir radiação, tá gerando isso aí. Quase nada, né? 1.400. Mas se pressurizar tudo isso aqui num bloco só... Aí a brincadeira começa. Depois eu acho que eu vou acabar fazendo um sistema de filtragem desse lado aqui, ó. Esse vulcão não vai ficar espelhinho pra sempre aqui. Né? Pra cá, ó. Não vai ficar espelhinho pra cá, pra sempre. Em algum momento eu vou ter que parar isso aí. E a gente consegue utilizar esse lado aqui pra outras coisas. Esse vulcão vai ficar exclusivamente pra gerar mais energia ainda pra base, né? E a gente faz aquele sistema de utilizar só o necessário. Deixar o magma pressurizado e utiliza só o necessário pra geração de energia. Ainda bem que os canos estão sendo construídos com a temperatura um pouco mais alta, né? Aí dá tempo de resolver alguns problemas até lá. Os duplicantes só entram por aqui e só saem por aqui, ó. Essa é a ideia. É exatamente isso. Olha lá. Ele só sai por aqui, ó. Ele nunca vai sair por aqui. Pra desabilitar esses chuveiros tudo, né? Porque senão eles vão vir aqui tomar banho de traje. Até hoje a Cleia não corrigiu isso. E várias outras coisas que ela não corrigiu também, né? Porque não quis. Desabilitar tudo isso aqui. Ao invés de desabilitar, eu podia só ter bloqueado a porta, né? Agora já foi. Elemento errado? Como assim, elemento errado? Pode ser que tenha entrado um pouquinho de mercúrio ainda, né? A quantidade de... De germes. Agora eles resolveram vir trabalhar. Beleza. Por que que essa... Ah, tá vendo? Tem um pouquinho de mercúrio aqui, ó. 5 quilos. Foi isso que deu o elemento errado. Mas aí ele expulsa, né? Elemento errado, ele expulsa. Tá vendo que é importante fazer essa ligação aqui, ó? Porque senão ele ia ficar dependendo do... Do que vinha de lá. Pra poder encher os canos aqui. E é bom que essa água já vai dando uma aquecida aqui nesse local, né? Então, aí pra essa fase aqui agora, o que nós precisamos? Precisamos, né? Da geração do oxigênio. Que eu já tenho lá embaixo, lá. Só que ela tá num lugar que não vai me ajudar em nada. Aquela geração de oxigênio. O ideal é que eu traga a geração aqui pro meio, ó. Em algum lugar aqui no meio. Porque aí eu posso separar a geração de oxigênio tanto pra ir pra base. Pra cima. Quanto pra ir pra baixo. Pros trajes. Certo? E aí o caminho aqui é... A jornada é longa. Levando em consideração... Aqui cabem quantos duplicantes mesmo? 32, né? 32. Vamos pegar aqui uma média aqui, ó. De tamanho. Vou dar uma afastada aqui na câmera. Pegar essa média aqui de tamanho. Então, supondo que seria mais 32 aqui. Nesse ponto. O Sônio, eu teria que pular ele. A casa do véio eu posso destruir. Tem mais alguma coisa aqui nesse caminho que me atrapalharia? Aparentemente, não. Aparentemente, não. Aí eu pulo o Sônio, né? Faço um alojamento pros duplicantes que só vão dormir aqui. E aí a próxima afiada... Não pode ser aqui, porque teria ali o... E aqui embaixo aqui já seria a área de trajes. Tá? Eu faço... Eu dou umas puladas aqui no que tiver que pular. Mas se fosse a ferro e fogo, seria aqui. E seria aqui, ó. E aí daqui pra baixo... Seria a área de trajes, que vai pegar mais ou menos esse espaço aqui. A área de trajes é melhor que seja central, né? Ou não? Não, é melhor não. Não é melhor que seja central. Não é melhor que eles entrem por um lado e saia pelo outro mesmo. Todo mundo. É, tem bastante trabalho pela frente aí, hein, gente? Bastante trabalho. Certo? E aí precisamos de uma área boa agora de recriação. Que vai pegar todo esse pedaço aqui, ó. Ainda bem que os dois teleportes ficaram do lado de cá. Só que não é tão ainda bem assim. Porque o ideal é que quando eu utilizar o teleporte, utilize de traje, né? Não sei se é uma boa ideia. Os duplicantes têm acesso aqui. Mas tem alguma coisa na impressora? Alguma coisa lá do outro esteroide? Omelete. Larva do óleo não tem problema. Ela vem na impressora de vez em quando aí. Então, quando a gente for criar ela, já vai estar no esquema. É, acho que é isso, né? Acho que tá na hora de começar a derrubar tudo, né? Deu certo aqui? Deu certo. Tá, então a partir do momento que eles começarem a usar agora... A coisa já vai acontecer. Eu tenho material pra trocar o chão? Até tem, ó. Ferrugem. Vou trocar esse chão aqui. Tá me incomodando essa água toda hora. Enchendo o saco. Certo, completamos nossa área de filtragem. Esse lado aqui não tem tanta pressa. Tem que pegar firme agora na área de... De recriação. Que ela vai provavelmente... Deixa eu ver onde é que tá aqui. Vai pegar aqui. Ela vai mais ou menos, acho que até aqui, né? O Sônio pegou exatamente no meio aqui, ó. Mas não tem problema. A gente pula ele. Faz uma gambiarra. A gente faz uma gambiarra nele. Então, eu fiz aquela medição pra determinar o local aonde eu vou começar... A fazer a produção de oxigênio pros trajes e pra base, tá? Os trajes eu vou usar mais ou menos aqui. Ou a gente faz a produção de oxigênio na vertical aqui, né? Também é possível. É uma alternativa. Mas tá bom. Tá ótimo. Filtragem feita. Banheiros já pronto pra utilizar. Só não tô utilizando. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. E já vamos pra área de recriação, né? Área de recriação. Preciso fazer mais uma comida, porque esse velho tem que pular fora daqui. A gente se vê lá. Valeu. Falou. 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 Falou.